O que vem de novo pronto, né? O que vem de novo? Palmas para o Flacro! Palmas para o Vinicius Matias! Palmas para o Marcos Dantas! Palmas para o Trevas! Essa próxima música a gente nunca tocou antes ao vivo e ela vai estar no próximo disco que tentativamente tem o nome da música e ela se chama Na Pressão! O que vem de novo? 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 Eu vou apoiar, escurre-se, Eu fui de novo com sessão, o que vem de novo? Tchau. 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 Na pessoa da primeira mão, que vocês merecem. Paz fazemos aniversário pra vocês que ganham um presente. E a gente deu um presente de ver com essa cortina A música nova Mas agora a gente vai retornar à pedaria